Vamos lembrar um pouco antes de 2001, que foi um encontro imobiliário entre você e o Zanon, e aí surge a ideia para se formar um time de basquetebol. Partiu de quem? Dos dois, partiu mais de você, mais do Zanon. Como é que foi esse encontro que acabou virando uma das maiores equipes do nosso país? Eu acho que tem que voltar um pouquinho no tempo, né? O nosso clube teve o time de basquete profissional durante 13 anos. Aí, em 96, ele encerrou as atividades. Aí, em 97, eu fui procurado, na época, pelos diretores do nosso clube, o falecido Tuca, o Bacalhau, eu não me lembro mais quem, né? Se eu não queria patrocinar o time do nosso clube. Vladimir, pai do futebol. Vladimir, exatamente. Para que o time não acabasse. E eu falei, olha, vamos lá, quanto que precisa, tal, aquela conversa, né? Falar o valor. Falei, tá bom, para não acabar o time, eu vou contribuir. Lógico que esse valor virou quatro, cinco vezes mais, né? Como sempre. Sempre, né? Mas o pior não foi o valor. O pior foi assim, tá certo, tá certo. E eu não sabia que precisava passar pelo conselho do nosso clube para aprovação, se o time ia continuar ou não. E eu não fazia parte do conselho, né? E eu falei, tá bom, vai ter uma reunião amanhã. Fiquei aguardando o retorno. No dia seguinte, vieram os dois, mas o Zóio, o Dr. Francisco, vieram juntos e falou assim, ó, tudo certo. Só que não vai ser nosso clube, o Winer, vai ser Inter-Winner. Eu falei, nossa, tudo certo. Não vai ser nosso clube, vai ser Inter. É, porque o conselho não quis, tal, mas ele cede o ginásio para jogar, tal. Vamos lá. Montamos o time da Inter-Winner e disputamos o Campeonato Paulista de 97. Sim. Foi um ano depois do vice-campeonato paulista, que o nosso clube tinha perdido para Rio Claro ganhar na naquara. Nosso clube acho que ganhou em 95. 94. Isso. Em 96 foi vice e perdeu para Rio Claro. Não, 94. Eu acho que eles foram vice-campeões em 94. Ou 95, não me recordo. Mas aí disputamos o Campeonato Paulista. E à época, Edmar, se classificava os cinco primeiros paulistas para disputar o brasileiro. E aí, hoje eu falo, felizmente não classificou, terminamos em sexto. Porque ia ser uma roubada, né? O time não tinha estrutura financeira para suportar um campeonato brasileiro e tal. E encerrou. Encerrou ali o time. Jogou o Campeonato Paulista, não classificou o brasileiro e encerrou. Aí ficou, né? 98, 99. Em 2001, ou final de 20, o Zanon, encontrei com ele um dia e ele falou, Cássio, por que a gente não tenta montar um time e tal, né? De voltar com o basquete. Falei, é, porra, eu gosto de esporte, vamos tentar. E, novamente, nós montamos toda uma estrutura que daria suporte para o time. E foi no nosso clube para tentar montar o time lá. E, novamente, não foi aceito. Olha que coisa. É porque tem um histórico lá atrás, né? Enfim, problemas deles lá, né? Um histórico que eles tiveram problemas com o basquete. E não foi aceito. Aí, o que eu fiz? Eu montei, nós montamos o time Winder Limeira Clube. Isso. Em 2001. E o Limeira Clube é o campeão paulista de 2001, qual o Winder? Inclusive... Título que o nosso clube não tem. Isso, tem uma foto de número 9, William Pugentilense. Foi o primeiro título Associação Regional de Basquetebol. E eu me lembro perfeitamente... Olha só, o Cássio Novinho, cabelinho preto, Zanon, molecão de tudo. Você não jogava, hein? Eu narrei esse jogo, foi na época de Campinas. Isso. A gente jogou muito bem. Foi o primeiro título. Foi o regional. Foi. E depois foi campeão da A2, né? Isso, que cortou a redinha lá no Volucato. No Volucato. Foi contra a própria... Foi. A Ípica também. Era uma rivalidade muito grande. O primeiro presidente foi Omar Redondano. Foi. Como é que surgiu para ele ser o primeiro? Omar era muito amigo, era meu vizinho, inclusive. Pai do grande Xingu. Pai do Xingu. O maior marcador de basquetebol da Winder. Vírgula. Só não marcou o Leandrinho. É. Vamos lá. O Leandrinho... Ô, Xingu. Xingu. O Leandrinho fez 48 pontos. Mas ninguém marcava o Leandrinho também, né? E foi para a NBA. Mas um abraço, Xingu. Tamo junto. Ele fica todo feliz quando eu chego para ele. Você foi o maior marcador que a Winder teve. Ele enche o peito. E ele fez parte desse primeiro time aí, né? Fez 188 jogos pela Winder. Ah, que beleza. E ele fez parte de um time do nosso clube, que foi campeão paulista. Cadete, que tinha FUV, Nazinho, Xingu, né? E ele fez parte. E aí, em 2001, nós conquistamos esse primeiro título. Que legal, hein? E tem até a foto aí do... Daquelas fotos que eu mandei. Tem, tem todas. Do time. Do time inteiro, né? Tem, tem. Do time inteiro. Inclusive, tem do Pedrinho Kiu também. A gente comentou bastante a respeito do Pedrinho Kiu. E tem uma foto também que eu mandei para o Willian aí, por último, do Pedrinho Kiu. Ele entregando uma faixa para você de campeão, né? Olha o João Valdir de Moraes entrevistando o Pedrinho Kiu. Ao lado, o Wilson Renzi, o seu irmão. E você com o troféu. Olha o Ronaldo Maranhão ali atrás. Faz quanto tempo que a gente não vê. Ilmar Renzi. Aqui no cantinho da tela, o Ilmar Renzi. Ao fundo, o Xingu. Na orelha esquerda do Pedrinho Kiu. Está o Xingu ali atrás, olha lá. Xingu, Xaruto e o Giovani. Giovani. Giovani que foi o jogador que mais vestiu a camisa da Winder, né? O Telmo é o maior pontuador, 4.129. E o Giovani, mais de 300 jogos. A importância do Pedrinho Kiu neste início de basquete, Cássio? Em 2001, o Pedrinho tinha sido releto em 2000. Aí em 2001, quando nós resolvemos fazer pelo Limeira Clube, nós precisávamos de ter o suporte da prefeitura na questão logística mesmo, né? O ginásio tinha que ser o volucato. Então nós fomos lá, vimos que o ginásio tinha condições, precisaram fazer algumas adaptações, mas o Pedrinho sempre se colocou à disposição. O secretário de esporte era o Tatão. Isso, os mais bacanas. E eu me reuni com o Tatão e o Pedrinho. O Pedrinho falou, Tatão, veja o que precisa, pode ajudar e tal. Então a prefeitura cedia o ginásio e... acho que pagava as arbitragens, é uma coisa assim. A fast play dava o uniforme? Fast play do uniforme. Então foi muito... O Pedrinho sempre foi entusiasta das coisas da cidade, né? Ele gosta muito de você. É, ele também, né? Nós somos muito amigos, irmão. E falando ali, a gente vê a foto do Wilson Hens. Era pra ser o Camargo, né? O primeiro treinador. O Camargo sempre fala isso. No projeto era pra ser eu o treinador, mas eu optei por ficar no nosso clube, na base. Era pra ser ele. Por que o Camargo? Era o consenso entre vocês? Eu acho que porque ele é de Limeira, né? Até por uma questão de custo. Ele era de Limeira. E nós íamos utilizar uma meninada que tinha saído do nosso clube. Você vê ali o Xingu, o Giovanni. Sim, lógico. O Yuri, que tá ali atrás. Yuri, né? Então seria o nome natural. Mas ele, como ele tava no trabalho já há algum tempo no nosso clube, ele preferiu ficar lá. E aí surgiu o Wilson Hens, que tinha sido técnico do Inter Winner. Sim. Pô, tem Inter Winner, Limeira Clube, Winner, nosso clube do Winner, né? Sim, sim. Todo Winner. Gostar de time também, né? Porra. E o Winner é campeão, né? É, exatamente. E aí o Wilson foi a escolha natural, né? Porque ele já tinha sido técnico e tal. Trouxe o Wilmar Hens. Que jogou barbaridade. Era o grande nome. Foi cestinha da 2, né? Foi, era o grande nome. Era o expoente do basquetebol de Limeira no início. Era o Wilmar Hens. Charles era um jogador muito interessante. Potencial, né? Muito potencial. Muito potencial. Potencial. E como é que foi a demissão do Wilson Hens? Tem uma foto, por gentileza, número 10. Tem você e o Wilson Hens, né? Porque dizem que ele até ficou mal de saúde depois que ele recebeu a comunicação de que ele seria demitido. Eu já tive oportunidade de falar isso e vou repetir. Eu acho que eu sempre conduzi o time durante esses 14 anos de existência e eu sempre tive muito bom relacionamento com todos os jogadores técnicos. Mas o meu forte não era fazer demissão de técnico. Eu sempre tinha a maneira errada, não proposital, mas sempre acontecia alguma coisa. Nós jogamos o Paulista, a winner que foi o campeão das duas, em 2001. Em 2002, ela disputou o primeiro Paulista da 1 e já foi a quinta colocada e classificou para o brasileiro. Perfeito. Aí nós reforçamos o time um pouco. Veio o Álvaro, o Johnson, aquele gringo. A Tílio. É daquele tempo lá. O Tílio, o Tílio não, o Tílio veio um ano depois. Mas era um time, assim, para o Paulista forte, reforçado, mas para o brasileiro... Tinha o Reinald e o Johnson também, o americano. É o Johnson. Ah, esse aí, o Reinald e o Johnson. E o time chegou a faltar umas 10, 12 rodadas. Estava na penúltima colocação. Eu fui, acho que fui legal. Acho que não tomei a decisão correta. Falei, Wilson, não precisamos mudar alguma coisa. Não está dando certo. Hoje eu não faria isso. Hoje, com experiência, eu não faria isso. E acabei dispensando o Wilson. Não tivemos desacordo nenhum. E trouxemos o Wagner. Eu lembro. Wagner e Stefani. É, faltavam 10, 12, 15 rodadas. Não alterou nada, né? Sim. E eu tenho certeza que o Wilson não ficou bem na fita, né? Não, ele ficou triste. Ficou triste. Ficou triste, com certeza. O Tílio dele falou que... Com certeza. Que ele ficou até doente, porque ele saiu da Winner. E você disse... Eu me dava muito bem com ele, cara. Em um dado momento... Em um dado momento, numa entrevista que você deu pra mim na rádio, de que você errou de não ter um gerente que pudesse fazer tudo pra você. Pra você não ficar na comissão de frente. Você não ter tanto acesso com os jogadores. Que aí fica difícil você não renovar. Você comunicar uma dispensa. No início... Então faltou isso pra você. Exatamente. Nesse momento, nós estamos falando de 2002, nós não teríamos uma estrutura pra ter um gerente de basquete e tal que tocasse. Mais pra frente teríamos, sim. Eu acho que aí foi um grande erro meu. No final... Que teve o Renato. Teve o Renato. E teve o seu Edson, que faleceu esse ano. Você tá brincando? Eu não sabia. Faleceu no primeiro semestre. Acho que foi em março ou abril. Tá brincando? Não tava sabendo. Ele tava em Franca e já tava doente há um certo tempo, né? Mas nessa época... Então, a maneira como eu dispensei isso... Eu podia ter esperado o final do campeonato. Sim. Na sequência, o Zanon já ia se tornar técnico mesmo. O Wilson meio que sabia disso. Ficou fácil efetivar o Zanon, né? Ah, fácil. Ele já tava forçando um pouco, né? Ele já tava de saída. Na verdade, no início, ele já tava parando, né? O Zanon... Ele não só me convidou pra patrocinar o time, né? No começo, ele dividia as funções de jogador como gerente, né? Então, as questões que tinha junto da federação, ele resolvia. Mesmo a contratação, os primeiros jogadores que foram contratados, ele que ligava, que negociava os valores e tal. Foto número 7, por gentileza, William, que ele tá falando exatamente do Zanon, né? E depois a gente vai falar um pouquinho dessa amizade que depois ficou um pouquinho estremecida, mas que... E ele seria o técnico natural mesmo, né? Isso. Então, se eu tivesse esperado dois meses... Isso deve ter sido dispensado em abril. Se eu esperasse o mês de junho, acabou o campeonato brasileiro, ao Inter no 15º, com ele ou sem ele, né? Terminou. Teria encerrado a participação dele. Ele entenderia, normalmente, como o Zanon, encerrando a carreira, se tornaria o técnico. Mas, enfim, são certas coisas que a gente faz. O Zanon, ele tinha um temperamento muito complicado, porque, muitas vezes, ele era expulso. Ele deixava a equipe na mão. Me lembro, numa partida decisiva contra a CIS, aqui no nosso clube, que ele fez um inferno com a arbitragem, que ficou expulso, foi para aqui, bancada. Era muito complicado, né? O Zanon, ele tinha... O Zanon, ele era muito fácil de lidar. Um cara simpático, falante, agradável, inteligente. Dentro da quadra, ele se transformava um pouco, né? Eu acho que ele se perdia um pouco. Ele não tinha esse controle emocional. Ele tinha muita discussão com a arbitragem, né? Você vai discutir com quem tem o... A arbitragem não gostava dos Zanon. Você vai discutir com quem tem o apito, né? Difícil, né, cara? Não tem, não tem como. Você vai discutir com quem decide. Mas, enfim, eu acho que ele tem muito mais virtude que defeito. Bom, dois mil...